Frango, bife, forta de limão, mil salsichas, muito macarrão Vou comer, 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 comer até morrer Frango, bife, forta de limão, mil salsichas, muito macarrão Tem conforta de mamão e também tem doce de... Feijão! O que quer dizer com feijão? É, 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 colegas, eu troquei a vaca por feijão mágico Feijão? Mas, mas, isso não é um feijão comum, é feijão mágico Se se plantam esses grãos numa noite de lua cheia, sabe o que acontecerá? Sim, trazemos mais feijão Mágico, é mágico Pobre Mickey Mágico Mágico